Lógica proposicional. Então, como o próprio nome já diz, estuda as proposições. E o que é uma proposição? Vamos pensar assim. Choveu ontem. Uma proposição. Por quê? Declara algo, se aconteceu ou não, e eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Então, isso é uma proposição. Aquilo que eu posso classificar como verdadeiro ou falso e que declara algo de alguma coisa, certo? Uma oração declarativa. Então, eu posso dizer. Choveu ontem. Proposição. Choverá amanhã. Outra proposição. Para a gente unir essas duas proposições, eu uso os conectivos. Então, cada conectivo desse aqui, são quatro entre aspas, já te explico por que as aspas, eu vou ter uma tabela verdade, tranquilão? Então, é isso que a gente vai ver. Pô, Felipe, mas o que é uma tabela verdade? Uma tabela verdade é nada mais nada menos do quê? Uma tabela que vai me dar, para cada valor lógico da proposição, o valor da proposição com conectivo. Como assim? Vamos lá. Lembrando que, depois disso tudo que eu vou explicar isso aqui, a gente vai fazer exercícios de estruturas lógicas. Falou? Vamos lá. Eu vou ter duas proposições. Proposições simples. Então, vou chamar de A e de B, para a gente generalizar essa história aí, falou? Para não ficar específico. Você pode dar um exemplo, por exemplo. A, choveu ontem. B, amanhã choverá. Você concorda comigo que eu posso ter quais valores lógicos? Eu posso ter verdade para as duas. Posso ter verdade para a primeira e falso para a segunda. A primeira pode ser falsa e a segunda pode ser verdadeira. E posso ter ambas sendo falsas. Então, esses são os quatro valores lógicos aí que a gente pode criar. Beleza. Na conjunção, no E, eu digo o quê? Eu digo, choveu ontem e choverá amanhã. Vamos colar um símbolozinho esse aqui. E aí, o que funciona? Aí, a parte da decoreba, mas é muito pouquinha coisa. Fica tranquilão que fazendo exercício isso aí sai naturalmente. Confia no ti. Quando for V e V, é o único caso que o E vai ser verdadeiro. Do contrário, se tiver um F ou os dois forem F, é tudo falso. Falou? Então, só é verdade no E quando for VV. A disjunção, o O, no caso aqui, é a inclusiva. De novo, A e B. Os mesmos valores lógicos. Então, VV, VF, FV, F, F. A gente representa como? Representa assim, choveu ontem, exemplo, né? Ou choverá amanhã. Tranquilão? Então, deixa eu botar direitinho. Então, enquanto que no E era VV para ser V, era o único caso que seria verdadeiro. Aqui no O, o único que é falso é quando for FF. Do contrário, é geral verdadeiro. Tranquilão? A condicional. A condicional é o sintão, né? Então, a mesma coisa. Falou, Fion? Vai ser sempre esse padrãozinho aqui. VV, VF, FV e FF. Se choveu ontem, então choverá amanhã. Opa, botei A duas vezes. Perdão. É um B isso aqui. Nossa, ficou bem ruim, hein? Pronto. É uma melhoradinha, né? De leve. Então, o que significa isso? Essa setinha significa o sintão. No sintão, só vai ser falso quando eu tiver VF. Do contrário, é tudo V. Falou? E o bicondicional, que é o se e somente se. Mesmo padrãozão. A, B, VV, VF, FV, FF. F, A, C e somente se, B. É a setinha para os dois lados, enquanto que no sim, então, é só para a direita, tá? No se e somente se, eu vou ter verdadeiro quando eu tiver o quê? As duas iguais. VV ou FF. Do contrário, é falso. Se for VF ou FV. É só isso, filhão. Depois a gente já vai para os exercícios. Porém, antes, vamos para o resumão, né? Resumão é o quê? Eu vou juntar geral aí, ó. As duas proposições simples, que eu estou chamando de A e B para generalizar. De novo, repetindo. VV, VF, FV, FF. E unidas pelos conectivos. Então, ó. A, E, B, A, O, B. Se A, então B, A, C e somente se, B. Vamos lembrar? No E, só vai ser verdade quando as duas forem verdade. Do contrário, é falso. No OU, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Do contrário, é verdadeiro. No SI, então, eu só vou ter falso quando for nessa ordem. V, F. Do resto, opa, é tudo verdade. E do SI, somente SI vai ser verdade quando as duas forem iguais. Do contrário, é tudo F. Então, agora sim, a parte mais legal, vamos resolver exercício, né? Deixa eu tirar essa folha aqui. Se liga só. Estruturas lógicas. Márcia é magra ou Fátima é feliz. Olha lá, tá vendo? Já temos aqui, ó. O primeiro conectivo e a proposição composta, que é Márcia é magra ou Fátima é feliz. Temos uma proposição simples, outra proposição simples, unidas por um conectivo que é o OU. Depois, se Raul é rico, então César não é careca, lá. Acabou aqui. Nosso conectivo, sim, então. Nossas proposições, Raul é rico, César não é careca. E o conectivo unindo, né? Se Fátima, olha lá. Sim, então. É feliz, então César é careca, lá. Mais uma vez, uma proposição composta. E os conectivos unidas, simples, né? E a última lá, Raul é rico. Percebeu que nessa U, Raul é rico, tá sozinho? Show. Não tem conectivo. Quando acontece isso, é lindo, porque é mais fácil. Vou te explicar já. Márcia é magra. Como é que a gente representa isso? Pode ser só M, né? Mais fácil. Fátima é feliz. Fátima é feliz. Como tem um OU unindo ali, então coloca assim. Se Raul é rico, já vou fazendo direto as outras, ó. Então, sim, R, sim, então. César não é careca. Aí que tá, ó. Tá vendo que tem uma negação aqui, ó, filhão? O NÃO pra gente vai ser representado assim, ó. Um TIL. Não um C. Se Fátima é feliz, então, ó. Se Fátima é feliz, então César é careca. Se F, então C. Ora, Raul é rico. R. É R. Acabou. Separadão lá. A ideia pra resolver esse tipo de problema é sempre tornar tudo verdadeiro. Todas as proposições compostas verdadeiras. Falou? Se ele te der uma simples, como ele me deu aqui, muito mais fácil, porque eu já sei que isso é verdade de giratão. Então, eu já sei que Raul é rico é verdade. Tem Raul é rico aqui também, ó. Olha lá, ó. V. O que que eu não posso ter no C, então? Não posso ter V, F. Porque daí fica falso. Então, se essa primeira já é V, a segunda não vai poder ser F. Vai ter que ser quem? V. Entendeu? Aqui, ó. Não C é verdade. Concorda comigo? Então, se não C é verdadeiro, C vai ser o quê? O oposto, né? Falso. De novo, C, então, ó. Por isso que é importante essa tabelinha. Na verdade, todas, né? Mas a do C, então, o C, então, a gente vai ver bastante. Você tem que guardar na cabeça essas quatro tabelinhas aí, que é bem tranquilo resolvendo o exercício. Então, de novo, assim, então, ó. V, F eu não posso ter. Aqui já é F. Aqui não pode ser quem? O V. Então, é F, né? Se F é falso, eu tenho um F lá em cima de novo, eu só repito. F é falso, ó. No O, o que eu não posso ter? F, F. Se eu já tenho F aqui, aqui pode ser F? Não. Tem que ser V. Então, o basicão é isso, ó. V ou F dá verdadeiro. Se V, então, V dá verdadeiro. Se F, então, F dá verdadeiro. E V sozinho, dá verdadeiro. Tá vendo que eu tornei tudo verdadeiro? A história é essa. No final das contas, a gente escreve as conclusões. O que é verdadeiro ou não é? Vamos lá. O que é verdadeiro? Márcia é magra? V. Então, coloco aqui. Fátima é feliz? F. Então, vou colocar aqui, ó. Não. F. Sim? Porque se F é falso, não é F, é verdadeiro. O Raul, a gente já sabia que ele era rico, mas eu vou botar aqui mesmo assim. E o César, não ser, é verdade. Então, ele não é careca. Não ser. Estou fazendo bem devagarzinho essa primeira, mas outras a gente vai dar uma aceleradinha de leve, falou? Então, ó. Márcia é magra? Márcia é magra? Verdade. Fátima não é feliz? Fátima não é... Show. Letra A. Acabou. Vamos pra próxima? Vamos treinar isso aí, que o que faz ficar bom nessa parada aí é fazer exercícios. Se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping. Já vamos me adiantar, ó. Se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping. Aqui, ó. Deixa eu separar nossos conectivos. Sim, então. Se Luana foi ao shopping, olha lá, ó. Nossos conectivos. Ou, opa, o William foi correr, então Armando foi estudar. Então, na verdade, eu tenho três, melhor, dois conectivos nessa aí, né. Luana foi ao shopping, ou o William foi correr, aí depois tem um sim, então Armando foi estudar. Vamos ler isso aí, ó. Posso até botar sim pra ficar bonitinho, ó. Se Luana foi ao shopping, ou o William foi correr, então Armando foi estudar. Lindo, né? Sabe-se que... Olha lá, ó. Armando não foi estudar. Então, deu uma simples pra gente de novo. Perfeito. Já sei aqui. Não A é verdade. Se não A é V, A vai ser o quê? O oposto. F. No sim, então, o que eu não posso ter? Pra que seja verdade, não posso ter V, F. Se esse aqui é F, aqui eu não posso ter V, então tem que ser quem aqui? F. É F, isso aqui tudo, falou, filhão? Então, no O, eu já sei que esse O aqui vai ser falso. Qual é a única combinação que deixa o O falso? Quando é falso nas duas. Já descubro que L e W são F. Se L é falso, olha lá, ó. Tem um L lá em cima. De novo, sim, então. Não posso ter V, F. Aqui, então, é quem? F. Hoje era um falso, né? Vamos anotar isso aí. Então, não A é V. Então, minhas conclusões. Não A. J é F, então a verdade é não J. L é F, então a verdade é não L. E W é F, então a verdade é não W. Então, geral, aqui um não na frente. Então, eu vou procurar as alternativas aqui, que tem a não, né? Olha lá, não, 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 tudo não. Acho que não tiverem não, eu já posso até arriscar, ó. Aqui não tem não. Aqui também não tem o não. Nessa aqui também não tem. A única que vai ser, ó. William não foi correr. Beleza. Luana não foi ao shopping. Luana, show. Beleza. José não foi ao cinema. Letra é. Falou, tranquilão? Vamos pro três. Ó. Marcia não é magra ou Renata é ruiva. Deixa eu já ir anotando, ó. Marcia não é magra. Marcia não é magra ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Então, ó. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Renata não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Então, ó. Renata não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Se Beatriz não é bailarina, então Marcia é magra. Se Beatriz não é bailarina, então Marcia é magra. Temos aí agora só proposições com o pode. Como é que a gente faz agora, Felipe? Aí que tá, filhão, você tenta, tá? Coloca um valor, por exemplo, coloca V pra essa daqui Vai fazendo, vê se vai bater Se não bater, apaga Coloca V, desculpa, coloca F Que é o oposto, né? E vê se bate Então vamos fazer isso aí Eu vou começar com F aqui Pra ver qual que é Então olha só Ah, Felipe, mas eu poderia ter começado pelo B aqui Botado F, eu vendo B Pode fazer o que você quiser, tá bom? Eu gosto de começar por essa aqui, a primeira hora Mas tanto faz Se não é M, é F M é V Sim, então, não me ajuda muito esse V aqui, né? Mas no O me ajuda No O eu não posso ter as duas falsas Se essa já é falsa Essa aqui é verdadeira Se R é V Não é R, eu tenho aqui e aqui É falso, né? Ah lá Vamos lá, no O Não posso ter as duas falsas É assim mesmo, filhão A gente precisa colocar ou V ou F Faz a questão Se for Se der certinho até o final Beleza Se não, a gente faz de novo Pô, mas aí precisa escrever tudo de novo? É, né? Tem que querer, filhão Tem que querer Ó Vou escrever tudo de novo Se você estiver fazendo prova com lápis Ou se você estiver treinando lápis Beleza Só que atualmente Poucas provas te deixam fazer lápis Geralmente caneta mesmo Caneta azul somente Ou preta Então, ó Eu tinha começado com F Agora eu vou começar com V Se liga só Então, não M é V M é F Agora sim, então, me ajuda Se eu tenho um F aqui V, F eu não posso Então, aqui tem que ser quem? F Não B é falso Então, ó Não B aqui Vai ser falso E o B aqui Verdadeiro O oposto, né? No O Não posso ter F F Se aqui já é F Aqui tem que ser V Se não R É V Então, não R aparece de novo aqui É V também E aqui tem um R, né? Que é o oposto F Falso Olha o que aconteceu agora Olha a diferença V ou F Pode, verdadeiro V ou V Verdadeiro V ou F Verdadeiro E se é F Então é tudo verdadeiro Então tudo bateu Casou direitinho Conclusões Verdade que não é M Então, ó Vou escrever aqui Não é M R é falso Então a verdade é Não é R, né? B é verdadeiro E mais o que? Acabou Então, não é M Não é R E B Márcia Não é magra Renata Não é ruiva B é B Letra A já De cara Tranquilão Falou? É só isso aí É só praticar Que você vai ficar brabo O valor lógico Da proposição 2³ igual a 6 Se somente se Raiz quadrada de 8 Igual a 4 Vamos lá 2³ igual a 6 O que é 2³? 2³ não é 2 vezes ele mesmo 3 vezes? 2 vezes 2 vezes 2 Isso aí dá 8, não dá? Então ele está me dizendo que 8 é igual a 6 Isso aqui é Falso Então se isso aí é falso Eu continuo com a outra Raiz quadrada de 8 é igual a 4? Não Raiz quadrada de 8 nem é exata 2 raiz de 2 Se você for racionalizar Nem é O valor exato Para que isso aqui fosse verdade Eu teria que ter raiz quadrada de 16 Que é igual a 4 Então isso aqui também é falso Se eu tenho falso Se somente se falso Isso me dá o que? Lembra lá a tabelinha do Se somente se volta o vídeo Ou então procure na tua colinha Isso é verdade O se somente se Eu tenho que ter ou VV Ou FF para ser V Se eu tiver as duas trocadas Aí é falso Falou? Tem umas questões que são Mais fáceis do que outras Essa aí era uma delas Número 5 Opa Aí Considerando duas proposições simples P e Q A proposição não P Sim, então P É equivalente a Então vamos lá Vou fazer essa tabelinha aí Disso aqui que ele me deu Tá? Não P P Não P Sim, então P Repara que ele falou Duas proposições P e Q Mas ele nem usa o Q aqui Então caga para o Q Falou? Não liga para ele não Não P Quando for verdadeiro O P vai ser quem? O oposto, né? Falso E não P Quando for falso O P vai ser quem? O oposto Verdadeiro Vamos fazer isso aí com o sintão? Se liga só Não P Sim, então P V V e F No sintão é Falso Não P Sim, então P F e V no sintão é Verdadeiro Então ele pergunta Qual que isso aqui é equivalente, né? O que que deu isso aí pra gente? Deu F F e V Aonde aqui que tem F e V? É aqui, né? Olha lá Então isso tudo aqui é equivalente a quem? Ao P Letra B Só isso Rápido E prático Considere como verdadeiras as sentenças Ana é capixaba Então Bruna é carioca Vamos lá Vamos já montando o direitão pra ganhar tempo Ana é capixaba Se Ana é capixaba Então Bruna é carioca Melhor dizendo Se A, então B Se Carla é paulista Então Bruna não é carioca Vamos ver Se Ana não é capixaba Então não A Então Carla não é paulista Não C Show Ana é capixaba Ou Carla é paulista Então Ana é capixaba Ou Carla é paulista Vamos lá Aquele esquininha, né? Não deu nenhuma simples Você supõe Vou começar com um V Aqui em cima Ah, Felipe, posso começar com F? Pode Vê aí o que você acha Se tiver errado Apaga e faz de novo No C, então Primeiramente, vamos lá Se A é V Não A é F E A aqui de novo É V O Sim, então eu não posso ter V F Se aqui já é V Aqui não vai poder ser F Vai ter que ser V de novo O B O B é V Não B é F Já venho aqui pro Sim, então outra vez Olha lá Não posso ter V Se esse cara aqui já é F Esse aqui tem que ser F Que não pode ser V Se é F Não C É verdadeiro E o C E o C aqui embaixo Só repito É F Vamos ver se casou V Sim, então V pode F Sim, então F pode F Sim, então V pode Tudo verdadeiro, né? V Ou F Pô, casou certinho Conclusões Quando a verdade primeira é linda, parceiro Conclusões A B Tudo verdade E o C é F Então a verdade é Não C Tranquilão? Vamos ver isso aí Ana é capixaba Bruna é carioca Carla não é paulista Então, ó Ana é capixaba Bruna é carioca Letra D Olha lá Bateu certinho com as nossas conclusões Vamos pra última questão aí Essa questão é bem legalzinha Ricardo, Rogério e Renato são irmãos Um deles é médico Outro é professor E o outro é músico Sabe-se que Então vamos lá Ou o Ricardo é médico Ou o Renato é médico Ou o Ricardo é professor Ou o Rogério é músico Filhão Analisa que eu tenho Ou alguma coisa Ou outra Ou alguma coisa Ou outra Sempre assim, né? Em todas Essas frases que ele te dá Quando isso acontecer A gente vai ter o ou Só que não aquele ou Que a gente viu ainda há pouco Vai ser outro tipo de ou Vai ser um ou A gente chama de ou exclusivo Vou botar aqui a tabelinha dele Pra você entender o que eu quero dizer Então a gente representa o ou normal Assim, né? O ou exclusivo A gente vai representar assim, ó Tranquilão? Mesma coisa, tá? VV VVF FV FF Só que a diferença é que no ou Eu só posso ter uma verdade Sempre Então Quando eu tiver Uma verdadeira e a outra falsa Aí vai ser verdade Quando eu tiver as duas verdadeiras Ou as duas falsas É falso Só tem essa diferençazinha aí Sabendo disso Vamos montar Aí você vai entender Por que a tabela do ou exclusivo é assim Porque você só pode ser uma coisa Ou outra, né? Então vamos lá Ricardo é médico? Vou botar assim, ó Porque todas começam com R Então eu vou botar I Média Ou Renato é médico Renato É médico Show Então aqui, ó Ou Ricardo é professor Então, ó I P Ou Rogério é músico Ou Renato é músico Músico Ou Rogério é músico Ó Músico Ou Rogério é professor Ou Renato é professor Tranquilão E agora? Agora a gente põe algum valor Porque não tem nenhuma simples Nenhuma proposição simples Coloca um valor e vê o que vai dar Então eu vou colocar aqui, ó Por exemplo Verdade Se Ricardo é médico é verdadeiro Tem como o Renato ser médico? Não, né? É sempre V F Ou FV Que torna verdade Então esse cara aqui tem que ser Falso Então olha só Ricardo é médico Se tivesse mais algum médico aqui Não poderia ser Então ele já é o médico Renato é médico Isso é falso Show A partir daí O que a gente tem? Ricardo já é médico Ele pode ser professor? Não Porque ele já é médico Então isso aqui é Falso Se eu tenho F Aqui tem que ser V Eu tenho Rogério músico Rogério músico Vem ambas Certo? Então se o Rogério já é músico Tem como o Renato ser músico? Não, né? Até porque, ó Tem que ser FV Ou VF Se o cara já é músico Não tem como mais ninguém ser músico, né? Cada um deles tem uma profissão A partir daí, ó Rogério é músico Verdadeiro Tem como o Rogério ser professor? Falso Então isso aqui É verdadeiro Conclusão Quais são as nossas verdades? O Ricardo, ele é médico O Rogério, ele é músico E o Renato, ele é Professor No OU Exclusivo Você só pode ter uma coisa Ou outra Então, ó As profissões de Ricardo, Rogério e Renato Ricardo, Rogério e Renato São quem? Médico Músico Professor Médico Médico, músico, professor Letra E Falou, filhão? Espero que tenha entendido Caso não Pergunta nos comentários Que titio te ajuda Qualquer coisa É só falar Espalha esse vídeo Para os coleguinhos Que querem fazer concurso Para os amiguinhos Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo